Agora vou fazer o trechinho aqui da volta do vídeo anterior, um abraço a todos os inscritos do canal. Testando aqui o Matt Zeller, o Racetech K3, primeira vez aqui em Romeros, primeira vez com o pneu numa serra. Não estou aprendendo ainda, vamos lá. Vamos lá. Estou tentando trabalhar as técnicas, ver o que eu consigo fazer e aplicar com esse pneu que é diferente do pneu original, tá? Então, vira a chave. Tudo aquilo que eu sabia com o pneu original, eu tenho que apagar e rever agora, mais ou menos por aí. Estou sendo um pouco mais romântico com o pneu, mas é mais ou menos por aí. A condição de pilotagem é bem diferente. É mais segura, mas é mais agressiva. Então, todos os movimentos que antes eu precisava fazer com mais agressividade. Agora eu posso fazer com mais calma, mais ou menos por aí, tá? No vídeo anterior aí, eu tomei um susto porque a pedaleira pegou no chão. Numa curva que normalmente eu não pegava. Então, me assustou. Então, me assustou. Pedaleira de novo. Muito devagar. Boa. Tchau. Essa foi legal. De modo geral, eu tô gostando assim. Do que eu tô conseguindo fazer. Eu acho que na real eu tenho que desencanar, eu tenho que largar mais, desencanar mais e tentar fazer as coisas mais naturais. Sabe? Pedaleira de novo. Mas agora eu já percebi o ponto, vamos falar assim, pode chamar de ponto, né? Eu acho que pode chamar de ponto, sim. É o ponto da curva. Não deixa de ser, né? Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Se inscreva no canal. Com a minha faixa aqui. Com a minha faixa aqui. Com a minha faixa aqui. Eu estou desconcentrado. E eu estou preocupado com o pneu. Entendeu? Então a vibe não está legal. A vibe não está legal. Aí eu vou embora para casa. E aí outro dia eu volto e faço mais testes. Que hoje não está virando não. Eu estou muito preocupado. Eu estou com a minha cabeça no pneu. Eu estou com a minha cabeça no pneu. O que o pneu está fazendo e tal. E eu estou me desconcentrando. Na hora de posicionar e fazer a curva. Entendeu? Então eu estou assim hoje. Então é melhor eu parar por aqui. E aí outro dia eu volto. Já. Ó. Esse pneu é bem diferente. Essa curva que ela entra assim. É. É o pneu. Então eu tenho que me concentrar. Não estou conseguindo me concentrar. Não é por causa do vídeo não. Porque na hora que precisar eu fico quieto. Eu acho que é pela novidade mesmo. Mas beleza. É isso aí galera. Valeu. Muito obrigado por ter me acompanhado. E depois tem mais vídeo. Um abraço.